Eu quero te ver Ele não me ligava, eu queria mais E me contentei em esperar Enquanto preparava um brinco E eu me perguntava se enfim Ela iria me tomar pra si Quando é que tudo vai ter fim? Me deu a mão Que tal o Paris? Que se é ali? Que tal nós dois? Eu não disse sim Eu não disse sim por um tris Por isso eu quero trégua E palpite não responde mais por mim Não é que tudo vai ter fim Será que vai ter fim? Ah, eu quero trégua E palpite não responde mais por mim Quando é que tudo vai ter fim? Será que vai ter fim? Se ao menos ele olhasse pra mim Saberia que chorei Ao fazer amor Pensando no que perdi E nunca voltei E quanto tempo eu ensaiei dizer Arara, não pense você Que vai ser sempre assim Você me tem quando quer Mas isso vai ter fim Mas ele nunca ouviu Havia muito Estava longe dali E um bilhete em minha cama Justifica uma urgência qualquer Eu hesitei Oveltei Mas pensei mesmo assim Quando é que ele volta Seu topo Paris Por isso eu quero trégua E palpite não responde mais por mim Quando é que tudo vai ter fim? Será que vai ter fim? Ah, eu quero trégua E palpite não responde mais por mim Quando é que tudo vai ter fim? Será que vai ter fim? Me palpe dos céus, encantos 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 Me palpe dos céus, encantos